Música Agora também não pegou a metrô, de volta pra casa Saímos de casa às 8h30 da manhã, agora são 7h da noite E tamo voltando Música Hoje foi um dia muito cansativo, visitando mais de 10 monumentos, vários museus, várias igrejas Hoje é dia 10 de fevereiro, 2009, nosso segundo dia em Berlim E agora tamo indo pro hostel, eu descansar, que amanhã tem mais um dia Música 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 O que ele passa? É. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amanhã à noite a gente está partindo para Krakó... Krakóvia. Vamos passar dois dias lá, depois vamos para Viena, ficar um dia, depois três dias em Praga para finalizar essa turra aqui por algumas cidades do leste europeu.